Olá, boa noite. A guardiã da cultura. Os gaúchos se despediram hoje de uma das mais importantes personagens femininas da história recente do Rio Grande do Sul. Dona Eva Sofer, a eterna dama do Teatro São Pedro, morreu na capital aos 94 anos. Veja também, lançada em Porto Alegre, pedra fundamental do novo hospital do Grupo Conceição. O projeto Justiça Inclusiva incentiva tratamento de dependentes químicos. A aprovação do projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. E no esporte, a primeira vitória do Grêmio nesta temporada e as informações do jogo entre Inter e São José, que inicia daqui a pouco pelo Galchão. O Rio Grande do Sul perdeu hoje uma de suas mais importantes personagens femininas. Dona Eva Sofer, a eterna guardiã do Teatro São Pedro, morreu em Porto Alegre aos 94 anos. Ela deixa duas filhas, quatro netos e oito bisnetos. Exemplo de perseverança, ela dedicou sua vida à cultura. Mas o legado que fica para os gaúchos vai muito além dos palcos. O governo decretou luto oficial de três dias aqui no Estado. Faixas pretas em frente ao Teatro São Pedro, que se despediu hoje da sua fiel guardiã. No palco, um vídeo que contava a história de uma vida de dedicação. E na plateia, amigos, familiares e admiradores daquela que lutou pela reconstrução do espaço e pelo fortalecimento da arte em Porto Alegre. O que ela teve que fazer, ela fez, entregou essa obra maravilhosa aqui, que ela está há 41 anos na frente do teatro. Então, eu acho que assim, tudo o que ela podia fazer... Claro que ela gostaria muito, isso ela sempre dizia, que ela gostaria muito de ver o multipalco pronto. Ela sempre disse que ela seria um fantasma, não da ópera, mas da obra, né? Então, eu acho que ela vai ficar olhando para tudo que faz e fez o que teve que fazer. É uma grande responsabilidade para nós, assim, a partir do momento que ela adoeceu. Nós já tratamos a cuidar com esse peso de responsabilidade. Nós vamos, continuaremos a cuidar desse espaço, lembrando sempre da Dona Eva. O velório também foi marcado por um anúncio. O multipalco receberá o nome de Eva Soffer, sua idealizadora. Uma solução que a própria comunidade cultural sabia que tinha que acontecer, não é? Valeu, Dona Eva, nós agradecemos e seu nome para sempre estará gravado na cultura e no nosso multipalco. O palco ficou pequeno para tantas homenagens. Jovens da Escola de Música Sol Maior, projeto vinculado ao Teatro São Pedro, pediram um minuto de silêncio. O adeus também foi ao som de piano. Para Ike Gomes foi um dia duplamente emocionante, pois nessa mesma data, há quatro anos, faleceu seu companheiro Niko Nikolaevski, outro nome que marcou a história daquele lugar. Dona Eva talvez tenha escolhido esse dia para voltar para esborno, assim como o Niko Nikolaevski. A Dona Eva hoje, então, nos deixa também. Mas ela, ela, o que ela, essa expressão nos deixa é muito pequena. Porque o que ela nos deixa, na verdade, é a obra dela. A alma do Teatro São Pedro. Era assim que muitos se referiam a ela. Uma figura que parecia frágil, mas ao contrário, tinha um espírito aguerrido pela própria história de vida. Eva Margaret Plaut nasceu em junho de 1923, em Frankfurt, na Alemanha. Nos anos 30, fugindo do nazismo, a família veio para o Brasil. Morou no Rio de Janeiro, onde se casou com Van Van Sofer e teve duas filhas, Renata e Ruth. Ainda no Rio, atuou no grupo ProArte, Sociedade de Artes, Letras e Ciências. Iniciativa que organizava eventos culturais internacionais. Em 1960, ela fundou em Porto Alegre uma filial da ProArte. E em 1975, foi convidada para coordenar as obras de reconstrução do teatro. Deve ter sido este amor à primeira vista e este sentir que isto era uma dessas coisas inconcebíveis. Deixar uma casa da cultura, um patrimônio cultural da comunidade toda, deixar cair assim. Em 1982, com a criação da Fundação Teatro São Pedro, Dona Eva assumiu a presidência. O São Pedro foi reinaugurado em junho de 1984, após nove anos de persistência e de uma liderança conhecida. Ainda menina na Alemanha, ainda nos primeiros dez anos, eu um dia cheguei em casa com o boletim da escola. E no boletim dizia, como líder da aula, ela é responsável, excelente, grande liderança. Porém, nas matérias, deixa a desejar. Então, os estudos eram aquela coisa mais ou menos, mas a liderança existia. E eu acho que se nasce com esses dons. Dona Eva não só recuperou o teatro, mas também atuou para ampliar os espaços de cultura, ao propor a criação do multipalco, um complexo cultural que está sendo inaugurado aos poucos. Em tempos em que a cultura é deixada à margem, terminar a construção é um desafio para a classe artística e para a comunidade, e respeito e reverência a quem dedicou a vida à arte. E a proximidade com o palco é gostoso, e o astral da casa envolve qualquer um. Preservado. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de política. Com 30 votos a favor e 18 contra, a Assembleia Legislativa aprovou, na madrugada desta quinta-feira, a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. Confira na reportagem da TV Assembleia. Depois de mais de 11 horas de discussões, a Assembleia Legislativa aprovou a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, adotado pelo governo federal, em apoio aos estados que enfrentam crise nas contas públicas. A apreciação começou do ponto onde havia terminado em 22 de dezembro, quando o projeto de lei complementar do governo começou a ser discutido. Os deputados, em sua maioria das bancadas de oposição, se revezaram na tribuna para a discussão da matéria, por vezes interrompida devido aos inúmeros pedidos de verificação de quórum feitos pelos oposicionistas. O governo se compromete, está comprometido com a base, com a Assembleia, a enviar um novo projeto de lei, constando as emendas. Que não mudam o foco do projeto, nem a alma do projeto. E, ao mesmo tempo, garantem algumas questões que os parlamentares estavam reivindicando e cujas quais o governo já acordou que irá acolher. Houve um comprometimento verbal por parte do líder do governo. E eu certifiquei de que a casa tem que ser tratada com a devida consideração. Certifiquei ele também de que cobraria isso a partir daquele momento, porque todos os deputados estarão a esperar esse compromisso do governo. Depois de esgotar todas as possibilidades, alguns deputados de oposição decidiram não votar o projeto e anunciaram o ingresso na justiça pedindo a anulação da votação. Nós vamos, obviamente, questionar mais uma vez, não só a forma, hoje também a forma, especialmente a forma de novo, de como que esse PL foi votado, um PL que não veio acompanhar de nada, que nos desse condições mínimas de saber o que a gente estava votando, porque essa é a grande raiz da questão. E depois que a Assembleia Legislativa aprovou esse projeto, que autoriza o Piratini a assinar o regime de recuperação fiscal, o governador José Ivo Sartori gravou uma mensagem sobre o assunto. Vocês devem sentir nas ruas uma vontade popular enorme de construir um novo futuro para o Rio Grande do Sul. E foi essa vontade de mudança que venceu na Assembleia Legislativa. A responsabilidade venceu todas as resistências, protelações e obstáculos. A adesão ao regime de recuperação fiscal não resolve todos os nossos problemas, mas é um grande passo. Ainda há um longo caminho pela frente. Precisamos continuar arrumando a casa, mas podem acreditar, o Rio Grande tem saída e está no caminho certo. E já chega a nove o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. A Campanha e a região sul são as áreas mais atingidas pela falta de chuva que prejudica a agricultura e a pecuária. Alguns locais enfrentam até racionamento de água, como é o caso de Ulha Negra e Bagé. Veja agora outras notícias desta quinta-feira. Quase 21 mil pessoas fizeram a vacina contra a febre amarela em Porto Alegre no mês de janeiro. É o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, conforme levantamento da vigilância em saúde. A procura aumentou após o surto da doença em estados da região sudeste. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a recomendação é para que seja imunizado apenas quem vai viajar para áreas de risco ou para países que exigem a vacina. Entregues hoje 10 quadriciculos para auxiliar o trabalho do corpo de bombeiros no litoral do estado. Eles vão ser usados na Operação Golfinho. O investimento foi de 286 mil reais. Após o veraneio, os veículos vão ser utilizados pela Defesa Civil em busca, salvamentos e também no combate a incêndios. Depois do intervalo, saiba como funciona o projeto Justiça Inclusiva, que incentiva o tratamento de dependentes químicos. E ainda, lançada em Porto Alegre a pedra fundamental do novo hospital do Grupo Conceição. A gente já volta. Um projeto desenvolvido pela Justiça Federal Gaúcha propõe um novo olhar sobre o alcance social do Judiciário. Criado no final de 2015, o Justiça Inclusiva tem como foco os segurados do INSS, que são dependentes químicos e ingressam com ações pedindo auxílio-doença, benefício assistencial ou aposentadoria por invalidez. Raul tem 30 anos, vive feliz e apaixonado com a esposa Daiane na casa que comprou recentemente no bairro Lomba do Pinheiro. Mas a vida dele nem sempre foi assim. Ele usou drogas por quase 15 anos, passou por inúmeras dificuldades até chegar ao fundo do poço. Hoje ele lembra tudo o que perdeu. Em primeiro lugar, a dignidade, né? Segundo, a confiança dos familiares. Cheguei a perder a vontade de viver, sabe? Foi bem ruim pra mim. Depois de algumas internações sem sucesso, há seis meses, Raul faz tratamento na rede pública de saúde, vinculado ao programa Justiça Inclusiva. O projeto da Justiça Federal do Rio Grande do Sul tem como foco os assegurados do INSS, que são dependentes químicos e ingressam com ações judiciais requisitando auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Se avança na avaliação com perícias, perícia psiquiátrica, perícia psicossocial, onde se fala para o autor sobre o projeto, o interesse dele em participar, se motiva pra participar, porque se ele aceita a contrapartida, que seria ele realizar o tratamento na rede pública de saúde, na RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, que envolve os CAPS e os ambulatórios. Então, se ele se comprometer em realizar o tratamento por um ano, em média, ele recebe também esse auxílio-doença por esse prazo mais estendido, pra poder cuidar, então, da sua saúde e superar essa condição incapacitante pro trabalho. Desde que aderiu ao programa, o jovem vem tendo sucesso. Tanto que logo no início do tratamento, conheceu Daiane, que virou uma grande parceira. Eu acompanho ele em tudo, eu converso com ele em casa, eu converso com um psiquiatra, psicóloga, eu acompanho em tudo. Eu tava sozinho, depressivo, minha mãe, até aí meu padrasto, disseram que eu mudei 90% depois que eu conheci ela. Criado em 2015, o programa Justiça Inclusiva já beneficiou mais de 300 pessoas no Estado. É uma humanização da justiça, um projeto bem pioneiro, tem poucas experiências no Brasil com algo semelhante, porque procura contemplar todas as demandas desse autor, de sua família. Então, ele avança pra além da conciliação em relação a um letígio. Ele procura envolver as pessoas que estão participando desse processo, conhecer melhor quem é esse autor, qual é a sua história de vida, qual é a sua dificuldade pro trabalho. Com uma renda de 950 reais e o apoio da família, Raul pretende seguir o tratamento até o fim. E já tem planos para o futuro. É assim que eu me senti bem, voltar a trabalhar, porque voltar a viver de verdade, né? Coisa que eu não vivia antes. Tá aí. Bom, quem traz mais detalhes agora sobre essa iniciativa que tá ajudando muita gente a largar o vício é a juíza federal Ana Inês Latorre, coordenadora das audiências de conciliação do projeto Justiça Inclusiva. Doutora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Dalvin. Essas audiências de conciliação que você coordena, como é que elas funcionam? Então, a audiência, ela acontece depois da entrevista com o assistente social. O processo chega pra nossa vara, que é a 26ª, é a primeira vara de conciliação que existe no Brasil. E ele passa, então, pela perícia psiquiátrica, depois pela perícia psicossocial com as assistentes sociais, como a Ecléria, que fez parte da matéria. E, por fim, vai pra audiência se a pessoa aceitar fazer o acordo. Porque a concessão do benefício, ela tá vinculada ao tratamento. No caso, ele tem direito ao benefício, só que ele receberia o benefício por menos tempo, que o padrão do INSS hoje em dia tá 120 dias, e mais ou menos esse é o período que os nossos peritos concedem de laudo, no laudo. E quando ele vem pra audiência, ele, então, concorda em se submeter ao tratamento na rede pública, e o benefício vai ser por um período maior, os 12 meses em geral. E a adesão ao tratamento é grande? A proposta é bem recebida de maneira geral? Sim, eles se sentem muito bem recebidos pela justiça, se sentem acolhidos, ouvidos, e costumam aderir. A gente tem mais de 95% de adesão, são raros os casos que não aceitam, e também, praticamente, não temos evasões do programa. Tem um acompanhamento pra que a justiça se certifique de que o tratamento tá sendo seguido também? Tem um acompanhamento que é feito pela mesma assistente social que fez a entrevista inicial, ela acompanha junto ao CAPS, se comunica periodicamente com o CAPS, e aos 5 ou 6 meses de programa, dependendo do caso, a gente faz uma entrevista meio, que a gente chama, que é pra verificar como é que a pessoa está indo, e se ela está conseguindo se recuperar e recuperar a capacidade de trabalho. E esse benefício, ele é concedido diretamente ao dependente químico que vai tratar o seu vício, ou ele tem que ir pra um familiar em função da dependência e do risco desse dinheiro, esses recursos serem usados pra compra de drogas? Ele tem direito a receber pessoalmente, mas, geralmente, a gente tenta combinar com ele, com a concordância dele, de que um familiar receba pra ajudar ele a administrar. E, às vezes, acontece da pessoa ser sozinha e não ter quem receba no seu lugar, e aí, bom, não tem jeito. Mas, de preferência, é que alguém da família ajude a administrar. Bom, bons resultados atingidos até agora, então. Parabéns pela iniciativa. Tem grandes resultados em termos de crescimento na vida das pessoas. Muito obrigada, então, pela entrevista e sucesso. Só mais um detalhe, Dalva. Diga. Nós, recentemente, fomos premiados pelo CNJ, recebemos o prêmio, a menção honrosa do Prêmio Conciliar é Legal, em razão desse programa. Parabéns mais uma vez, então. Obrigada. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Ainda falando em saúde, a gente vai contar agora que o Grupo Conceição lançou hoje a pedra fundamental que vai dar origem ao novo Hospital do Câncer. Os recursos foram conquistados pela Frente Parlamentar Gaúcha Multipartidária. O GHC também comemora investimentos em infraestrutura e a abertura de novos leitos. Foram entregues 30 leitos, divididos em 7 enfermarias equipadas. A transferência de pacientes já começa nos próximos dias. São pacientes que ficam acamados muito tempo, pacientes com trauma neurocirúrgico, pacientes com tumores de cérebro, de crânio, de coluna, e vão ficar aqui tendo um atendimento muito mais personalizado pelas melhores condições. Com a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, foi inaugurada ainda a Subestação de Energia do Hospital Conceição. As autoridades também lançaram a pedra fundamental do Centro de Hematologia e Oncologia do GHC, que será construído neste terreno, a partir do dia 19 de fevereiro. A verba inicial de 33 milhões de reais foi garantida com o apoio de uma frente parlamentar, através de emenda da Bancada Federal do Rio Grande do Sul. Foi em um dos poucos e raros momentos que a bancada soube se unir. E quando a gente se une e não se divide, a gente mostra a força, mostra a unidade e está aí o resultado. Neste prédio nós vamos fazer um trabalho integral. Vai ter ambulatório, consulta, quimioterapia, radioterapia, transplantes, e nós vamos poder dar um atendimento integral dentro dos prazos que preconizam a legislação. O restante do recurso ainda não está garantido em orçamento. O investimento total com obras e equipamentos para iniciar a operação em três anos é de 125 milhões de reais. A bancada federal do Rio Grande do Sul, todos os deputados, senadores, priorizaram esta obra e estão buscando a liberação dos recursos para a conclusão da obra. No caminho para o auditório do GHC, o ministro passou por um protesto de funcionários e sindicatos. Eles entregaram uma carta aberta onde questionam os investimentos na saúde, pedem mais leitos e valorização dos funcionários. Agora a gente traz uma discussão do mundo digital, assunto que toda quinta-feira é destaque aqui no Panorama. Você se preocupa com a imagem pessoal e profissional que projeta nas redes sociais? Pois saiba que isso pode ser decisivo para a sua carreira. Quem explica melhor e dá algumas dicas também é o conselheiro de reputação, Christian Mendes. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Dalva. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, o que faz um conselheiro de reputação? Não e chique, né? Pois é. Não, o que o conselheiro faz é um trabalho de orientar pessoas profissionais que precisam de um direcionamento profissional, seja para a carreira ou seja para o negócio, se tratando de donos de empresas ou autônomos. A gente falou aí de carreira, tem a questão pessoal também. No caso de quem tem que cuidar da imagem profissional nas redes, é importante separar, ter um perfil nas redes sociais só para o trabalho e um só para a vida pessoal? É, acredito que sim. É claro que cada mídia vai depender da estratégia que você tem, do objetivo que você tem em cada mídia, né? Mas vamos pegar um exemplo comum, quase todo mundo usa e todo mundo tem, que é o Facebook, né? O Facebook, ele tem um espaço dentro da rede que é para perfil, que é para pessoa, que é perfil. E quando tu quer criar a tua imagem pessoal no Facebook, tu tem que criar uma página, né? Mesmo que seja, não seja uma empresa, vai criar uma imagem de figura pública ou alguma coisa assim. Então, tu tem mais recursos, tu pode fazer anúncios, tu pode gerenciar, tu tem indicadores, tu tem mais informações e mais possibilidades e oportunidades que tu pode fazer na página do que no perfil. As pessoas se confundem muito entre os dois. Então, acredito que sim, respondendo a tua pergunta, é importante separar muito bem. E como cuidar dessa imagem nas redes? O que é importante evitar na hora de postar? Até porque a gente sabe que muitos recrutadores hoje em dia vão em busca do perfil da pessoa nas redes antes de selecionar, de contratar, né? É verdade. Tem anos, alguns anos, anos para cá, a gente passou a gerar muita informação na internet. E essas informações, elas deixam rastros, né? Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é, qual que é o meu objetivo? O que eu estou fazendo nessa mídia aqui? Eu vou criar um perfil no LinkedIn. Para quê? E em cima desse objetivo que tu vai gerar conteúdo. Não ficar gerando ou postando simplesmente por postar ou porque alguém posta, né? Pois é, não precisa estar em todas as redes sociais. Não, não deve. Eu acho que cada rede é como se tu fosse ter uma mídia nova, um telefone novo, um número. Então, se eu tenho cinco números de telefone, eu preciso atender os cinco números, se alguém ligar, né? Então, a mídia é a mesma coisa. Eu vou ter que dar atendimento para cada uma das mídias que eu vou ter. Falando dentro do ambiente bem profissional, né? Então, é melhor tu ter menos mídias e fazer um trabalho melhor do que tu ter muitas mídias e acabar se perdendo. Não conseguindo fazer um trabalho do jeito que a mídia exige. Cada mídia tem uma particularidade, né? Fica aí a orientação de quem é profissional, conselheiro de reputação. Muito obrigada, Christian, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E os gols da primeira vitória do Grêmio na temporada, daqui a pouco. Estamos na contagem regressiva para o carnaval e todo mundo quer saber como fica o tempo, claro. Até porque amanhã já vai ter muita gente com o pé na estrada. Então, vamos ver no mapa. Ele mostra que nesta sexta-feira há chance de pancadas de chuva à tarde na maioria das regiões, inclusive no sul, onde a estiagem vem castigando. Mas não são esperados grandes volumes por enquanto. E o sol ainda predomina na maior parte do dia. Com ele vem o calor. A máxima chega aos 36 graus em São Borja e aos 35 em Porto Alegre. Temperaturas altas também no litoral sul. Para a alegria dos veranistas, os termômetros marcam entre 22 e 31 graus em Rio Grande. Amanhã a gente traz os detalhes de como fica o tempo no fim de semana. Mas eu já adianto que a previsão é de um carnaval começando com chuva no estado. E a Cristiane Matos já está aqui no estúdio para trazer para a gente as notícias do esporte, né, Cris? Porque, enfim, o Grêmio venceu. E não foi só a primeira partida do gauchão, foi a primeira partida dessa temporada 2018, né? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos telespectadores. É isso mesmo. E, olha, foi difícil, porque o Tricolor saiu atrás no placar. Mas o que importa mesmo é que, finalmente, os comandados de Renato Portaluppi venceram no campeonato. E tiraram aí a invencibilidade do Brasil de Pelotas. A gente tinha dito ontem que seria o duelo mais complicado do Grêmio até então. E realmente foi. O time atacou, mas tomou um gol no primeiro tempo. E aí foi para o intervalo perdendo. O Renato, então, colocou o Jael e o Alisson no segundo tempo. E foi desse último jogador, vindo do Cruzeiro, que a virada começou. Vamos ver os gols. Olhe na tela aí. O Brasil saiu na frente. Robério marcou 1 a 0 para o Chavante aos 39 do primeiro tempo. A virada Tricolor aconteceu no segundo tempo. O empate veio com Alisson aos 8 minutos da segunda etapa. Luan marcou o segundo gol gremista e definiu o placar na Arena. Grêmio com 4 pontos e na 11ª colocação do Gauchão, ainda na zona de rebaixamento, 2. Brasil, 13 pontos e em segundo lugar no Estadual, 1. Está aí, então, a vitória do Grêmio sobre o até então invicto Brasil de Pelotas. Mas mesmo com a vitória, o Tricolor segue na zona do rebaixamento, 2 pontos a mais que o Novo Hamburgo. Em compensação, está 1 ponto do Juventude, o último time que consta na zona de classificação para a próxima fase. Agora, o Grêmio vai virar a chave e focar somente na decisão da Recopa contra o Independiente, já que na próxima quarta-feira, os dois times se enfrentam lá em Avejaneda. Bom, e depois do Grêmio, hoje é a vez do Inter entrar em campo pelo Gauchão, Cris. Isso mesmo, Dalva. E a partida começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, lá no Beira Rio, contra o São José. E esse vai ser um duelo direto, porque a distância entre as duas equipes é de apenas 1 ponto. O São José está em terceiro no campeonato, com 10 pontos, e o Inter está em quarto, com 9. Com o fim da pré-temporada da equipe, o técnico Odair Helman vai levar a campo o que tiver de melhor no elenco. De desfalques, o treinador não contará com o Wendel, Nico Lopes e Danilo Silva, que estão no departamento médico. Moledo e o Wellington Silva ainda não possuem condições de jogo. Caso o Inter vença, assume a terceira colocação, um ponto atrás do Brasil de Pelotas, que perdeu ontem, e do Caxias, que ainda vai jogar na rodada. Caso o São José vença, empata em pontos com os líderes do Gauchão. E por hoje era isso, Dalva. A gente volta, então, amanhã para falar sobre esse confronto, esse jogo do Internacional, e também projetar, então, a Recopa do Grêmio na semana que vem. Tá certo, a gente espera. Cris, até lá. Até lá, boa noite. E a gente encerra, claro, com uma homenagem à Dona Eva Sofer. O Panorama volta amanhã, às 7 horas da noite. Até lá. O Panorama volta amanhã, às 7 horas da noite.